O caba escapuliu, mas agora o papai está dando jeito, quer que segure aí pai, deixa eu segurar o... Não, não tu. Não é só um, se eu certo é uns dois ou três. Tá, então eu vou dar uma forçadinha aí, tu grita aí. Eu vou dar uma forçadinha, eu vou dar uma forçadinha. Aí caiu, caiu. Aí caiu, caiu, eita, CV teve aí embaixo da porra. Aí que é um trator velho de respeito. Ah, arrancou, foi bom, caiu pra lá, nada, né? É, deu, foi bom aí, ó. Eita! Aí! Eita! 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 Ah! Eita!